Será que Deus existe ou é a imensão do cristão? Será que Jesus Cristo é apenas ilusão? Será que a humanidade é simples fruto do acaso? E a fé é o nosso jeito de lidar com descaso Será que necessitamos de um Deus que não existe? Será que a natureza por si mesmo subsiste? Que os pássaros no campo cantam só por cantar E o vento sopra sem sentido, deixa a música rolar Cada compasso é organizado, por quê? Será que a melodia é tão linda, por quê? De onde vem o sentimento da saudade? O amor a alegria não é mera vaidade A teoria da evolução é realmente verdadeira Será que é fantasia a parábola da videira? Será que a vida inteira acreditei numa mentira? Será que é tudo falso que a Bíblia me ensina? A teoria de Freud realmente tava certa E toda nossa vida se resume nessa terra Será que o mal é tão grande que apaga a divindade? Me diz quem projetou a força da gravidade? De onde vem o nosso senso de moralidade? O certo, o errado, a mentira, a verdade Será que não é uma fuga? Crê que não existe um Deus E pra ser dono de si, simplesmente vir ateu? É fácil duvidar, difícil concordar Pois do nada nesse mundo nada pode se formar Se tudo era nada, como hoje tudo é tudo Creio num Deus organizador do mundo É fácil duvidar, difícil concordar Pois do nada nesse mundo nada pode se formar Se tudo era nada, como hoje tudo é tudo Creio num Deus organizador do mundo Qual a diferença entre a fé e a razão? Se os dois se completam na perfeita comunhão Crer é pensar, provar e raciocinar Minha fé não é por acaso, não é porque eu ouvi falar Como é que se forma a personalidade? Como é que nasce na mente a maldade? Quais são as chances de uma grande mudança? O que significa a palavra esperança? Como explico a metanoia, o arrependimento? Como explicar o amor, o mais lindo sentimento? Qual a fórmula científica pra explicar a paz? Qual filosofia me faz viver mais? Como medir a vida ou explicar o infinito? Me diz qual profecia não tem se cumprido Por que eu creio em Deus? Por que acreditar? Qual o mecanismo que me faz respirar? Olhando pro passado, onde eu estaria? Se minha mente fosse a mesma, ainda viveria? Houve um tempo que eu vivia como se não existisse Pra minha vida era aquela mesmice Até que de repente algo mudou minha mente Vim tudo a minha volta de uma forma diferente Pessoalmente comprovei que Deus é de verdade Pois experimentei, sou o próprio milagre É fácil duvidar Difícil concordar Pois do nada nesse mundo nada pode se formar Se tudo era nada Como hoje tudo é tudo Creio num Deus organizador do mundo É fácil duvidar Difícil concordar Pois do nada nesse mundo nada pode se formar Se tudo era nada Como hoje tudo é tudo Creio num Deus organizador do mundo E tudo foi feito por ele E nada do que tem sido feito foi feito sem ele Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E contra ela as trevas não prevaleceram A luz resplandece nas trevas não prevaleceram